Item de número 1. Processo 48.500.0048.75.2016-41. Trata-se de requerimento administrativo interposto pela Rio Paranapanema Energia S.A. com vistas à anuência à resolução do contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado 27.143.2016 firmado com a Companhia de Eletricidade do Amapá C.A. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia. Em ofício apresentado no dia 29 de abril de 2016, a Rio Paranapanema Energia como Duque Energy Internacional Geração Paranapanema informou à Superintendência de Regulação de Serviços de Geração, a SRG, e à Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira, a SFF, que a Companhia de Eletricidade do Amapá C.A. encontrava-se na deimplente em relação ao pagamento de faturas de suprimento de energia de CCAR por quantidade de número 27.143, bem como em relação à assinatura do contrato de constituição de garantia de pagamento via vinculação de receitas correspondente, solicitando em consequência a resolução do CCAR e a inscrição da distribuidora no cadastro de empenho do setor elétrico e a aplicação das penalidades cabíveis. No dia 27 de 5 de 2016, por meio do Memorando 131, a Superintendência de Regulação Econômica e Sul de Mercados informou à Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira sobre a situação de descumprimento de obrigações por parte da SEA, em especial aquelas relacionadas à compra de energia elétrica, mediante contratos regulados, relacionados, entre outras, àquela tratada pela Rio Paranapanema. E por meio do ofício emitido em agosto de 2016, a Rio Paranapanema citou a reunião ocorrida na ANEL e requeriu informações acerca da análise do pedido de anuência da resolução do CCAR. No dia 2 de nove de 2018, por meio do ofício 245, a SRM questionou a SEA e a Rio Paranapanema sobre as razões de não terem celebrado acordo com base na resolução 711 para reduzir os montantes de energia contratada, mecanismo adequado para a situação apresentada. Em ofício dirigido à SEA, com cópia apresentada à ANEL em 19 de nove, a Rio Paranapanema apresenta à distribuidora condições para acordo bilateral nos termos da resolução 711. E por meio do ofício 29 do nove, a Rio Paranapanema informa a ANEL não ter celebrado acordo bilateral com a SEA, requerendo a continuidade da análise de seu requerimento de anuência à resolução do CCAR celebrado com a distribuidora. Por meio do ofício 708, protocolizado no dia 30 do nove de 2016, a SEA informou que intenciona celebrar até o fim do mês de outubro de 2016 acordos com base na 711 das resoluções do CCAR mantidos. Informou, por fim, que está buscando recursos financeiros para quitação nos débitos contratuais vencidos. E no dia 18 de 4, agora de 2018, a Procuradoria Federal de Junto da ANEL foi intimada do mandato de segurança do processo 1002766 de 33 de 2017, 7401-3400, impetrado pela Rio Paranapanema Energia, em desfavor do diretor-geral da ANEL e do superintendente de Regulação Econômica e Estudos de Mercados, em lites consórcio passivo necessário com a Companhia de Eletricidade Amapá, determinando as autoridades impetradas que analisem e decidem o pedido de anuência da resolução do contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, formalizado pela impetrante, no prazo de 20 dias, na contada de intimação. É o relatório. Procuradoria. Aqui. Neste caso, existe uma sentença determinando que a ANEL analise e decida o pedido de anuência à resolução do CCAR firmado entre a requerente e a CEA. Todavia, é preciso deixar claro que a decisão judicial não fez qualquer juízo de valor em relação ao mérito do requerimento, estando à diretoria livre, para decidir conforme as regras regulatórias que regem a matéria. Então, trata-se da análise do pedido interposto pela Rio Paranapanema da resolução do CCAR celebrado com a CEA, face a ocorrência de inadimplemento por parte do distribuidor em relação às faturas de fornecimento de energia apresentadas. Na petição inicial apresentada à 17ª Vara Federal da Sessão Judiciária do Distrito Federal, a Rio Paranapanema argumenta que a dívida da CEA em relação ao CCAR celebrado entre as partes alcançava o total de R$ 3.572.417,92. Em respostas à consulta da SRM, oportunidade que foi confrontada com as informações registradas no cadastro de inadimplentes, com obrigações intrasetoriais mantidas pela ANEL, a CEA afirmou, em 24 de 4 de 2018, que o valor constante daquele cadastro, que era de R$ 673 mil, R$ 598,04, já havia sido quitado e apresentou planilha demonstrativa de todos os pagamentos realizados a Rio Paranapanema. Adicionalmente, a distribuidora ressaltou que restava um único valor em aberto, em favor da geradora, que era um valor de R$ 285 mil, correspondente à nota fiscal número 14.375, vencida havia dois dias úteis, a qual, no entanto, já teria seguido o trâmite interno para sua quitação. No mesmo dia, a CEA encaminhou o comprovante de realização do crédito correspondente. Diante das informações expostas, conclui-se pela existência de divergência sobre a inadimplência contratual. Em apreço à boa gestão contratual do insumo básico, da atividade de distribuição e da forma a complementar a decisão de não resolver o pacto entre a CR e o Paranapanema, a SRM sugeriu, com o qual concordo, a inclusão da seguinte determinação no ato decisório, que, em caso de restar alguma inadimplência no contrato, a CEA deverá quitá-lo no prazo de até 10 dias, a contada publicação dessa decisão. Em caso de o contrato não possuir inadimplência, a Rio-Paranapanema deverá tomar as providências cabíveis no prazo de até 10 dias, a contada publicação dessa decisão, para excluir todos os lançamentos do cadastro inadimplência da ANEL relativos a este contrato, e reclamados no referido mandato de segurança. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.0048.75.2016.41, eu voto por negar provimento ao pedido de resolução do contrato de comercialização da energia do ambiente regulado, CCR nº 27.143.2016, apresentado pelo Rio-Paranapanema, em virtude das divergências verificadas nas informações apresentadas pela parte. Adicionalmente, eu voto por determinar as partes em caso de restar algum inadimplência no contrato que a CEA deverá quitá-lo no prazo de até 10 dias a contada publicação dessa decisão, em caso do contrato não possuir inadimplência, que a Rio-Paranapanema deverá tomar as providências cabíveis no prazo de até 10 dias a contada publicação dessa decisão para excluir todos os lançamentos do cadastro inadimplência da ANEL relativos a este contrato e reclamados no referido mandato de segurança. Por fim, determinar que seja dada ciência à SFF sobre as divergências encontradas nas informações prestadas à ANEL pelas partes. É o voto. Em discussão. Diretor Tiago, eu fico aqui com a impressão desse voto que a matéria não está madura para ser para o colegiado. Ou seja, esse encaminhamento que está sendo proposto, a agência poderia exercer e já trazer a decisão para o colegiado. Nós temos aqui uma estrutura de mediação, se for necessário. Não seria o caso de a ANEL juntar as partes, dirimir essa dúvida e já encaminhar a decisão? Porque da forma como está sendo encaminhado, a gente lava as mãos para o processo e fala, olha, me diga se tem dívida, se não tem dívida. Ou seja, o problema continua. Um entende que tem, outro entende que não tem e vai continuar a sequência. A decisão é negar manter o contrato. A SEG caminhou a comprovação de pagamento. Para fazer a diligência para isso, a gente pode até fazer internamente, mas descumpriria a decisão judicial de decidir. A gente precisaria fazer... Está impedido de decidir? A gente tem que decidir 20 dias. Ah, tá, deu prazo para a gente decidir e não teria tempo lá para fazer a diligência. Aí a gente acaba que não decide. Fala, olha, no cenário A faça assim, no cenário B... Não, está decidido. O contrato vale. Eu acho que o principal ponto aqui, talvez, é decidir de que não será rescindido o contrato. O contrato não vai ser decidido. Isso é que a decisão judicial determinou. Em função dessa divergência, se tem dívida, se não tem dívida, porque a SEG diz que pagou. Isso. A parte disse que não pagou. Então, em função disso, a gente está dizendo eu não vou rescindir o contrato porque não está havendo consenso entre as partes. É esse o encaminhamento. O ponto é o seguinte. A parte Rio-Paranapanema informou uma dívida de 3 bilhões. 3 milhões. 3 milhões e 572 mil. Ela informou isso em juízo. No nosso cadastro, a dívida é bem menor. E, embora ainda o cadastro seja de inadimplência, eu tenho a informação encaminhada pela SEG, que é unilateral, que ela demonstra todos os pagamentos. Então, a princípio, não existe dívida. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. A gente não tem dívida. Então, o contrato vale. Agora, se você insiste que... Se a dívida, de fato, não existe, Rio-Paranapanema, você tem que tirar do cadastro. Você não pode manter uma empresa... O contrato vale e você tem que tirar do cadastro. Você não pode manter uma empresa no cadastro se ela já pagou. Então, ela está no cadastro e disse que já pagou. Então, a Rio-Paranapanema tem que tirar. Agora, se a Rio-Paranapanema fala, olha, não, ela não me pagou. Ela pagou, sei lá, o principal, mas tem multa, sei lá. Aí, ela volta e vem para o cadastro. E ela está buscando a resolução do contrato, a Rio-Paranapanema, por inadimplência. Mas, hoje, a informação que a gente tem é que a dívida não existe mais. Mas, embora a SEG ainda esteja no cadastro. Então, não poderia ficar restrito ao parágrafo 17, a decisão, porque o 18, acho que isso não contribui para a decisão. É perpetuar a... O 18 e 19 é porque... A SEG vai dizer que quitou, a outra vai dizer que não quitou, e vai dizer que a SEG tem que pagar em 10 dias, a SEG vai dizer que não vai pagar porque está quitado. Mas a SFF fiscaliza, e aí, se, de fato, a inadimplência não existir mais, há uma infração aqui. Então, poderia determinar que, em vez de colocar já os encaminhamentos, pedir para a SFF realizar as diligências necessárias para esclarecer essa questão. Talvez essa sugestão do André, eu também fiquei com essa mesma impressão no item 19. Assim, que só informar a SFF, talvez seja poucas. Eu acho que ela talvez fosse a área que deveria fazer a diligência para ver, olha, tem procedência, está correta a inscrição feita pela Paranapanema? Se não foi, a norma é clara. Ela só pode escrever quem está inadimplente. Se não está, se não tem dívida, por decorrência não está inadimplente, por decorrência não pode ser escrito. E a CEA, se é devedor do valor, aí ela tem a obrigação de pagar, e também a SFF tem competência para aplicar sanções, caso alguma obrigação intracetoral não esteja sendo quitada. Eu acho que... E o próprio contrato firmado deve trazer as condições de atraso. Um dos problemas que eu não sei se os senhores estão atentos é que o nosso cadastro não tem memória. Então, toda vez que você registra um novo mês de inadimplência, você passa a ter só aquele último registro. Então, a gente não consegue, olhando o nosso cadastro, saber qual foi a... Por exemplo, há quanto tempo que durou essa inadimplência? Então, quanto tempo foi cada montante de inadimplência? A gente não consegue saber. Então, quando a gente fez a consulta, tem 673 mil, não tem 3 milhões. Não dá para saber quanto que foi pago, só tem o último registro. E aí a CEA é que encaminhou essas informações. Mas eu acho que aí, Tiago, na competência de novo de fiscalizar, a área tem prerrogativa de requerer do agente essas informações. Porque, evidente, para ele manter o registro, ele tem que ter a memória, ele tem que ter o histórico disso. Então, ainda com a deficiência que o nosso cadastro tem, que, aliás, é um assunto, só um parênteses, que nós temos que... Aí é mais administrativo. Eu entendo que ele não está no lugar certo. Esse cadastro não deve ser gerido pela SAF. Eu acho que é pela SFF mesmo. E, se tem deficiência no sistema, tem que ser corrigida as deficiências. Porque eu acho que a SAF é uma das que deve alimentar o cadastro com as informações que ela administra. Por exemplo, essa natureza de pendência aqui. Não tem nada a ver com a SAF. Isso aqui é uma questão que tem muito mais a ver com a fiscalização. Então, mas eu acho que, assim, André, eu não sei se entendi. Talvez uma forma de encaminhar pudesse ser transformar, ajustar um pouco o item 19, para dizer, determinar que a SFF faça as diligências no sentido de depurar qual é exatamente a condição de inadimplência e de registro desse cadastro, para que ela, ele reflita o que orienta a própria regulamentação que já existe sobre o assunto. A proposta, se houver a concordância do relator, é manter o 17, que é a decisão, o contrato está válido, e, depois, melhora a redação do 19, falar que a SFF faça a gestão e defina se tem dívida ou se não tem dívida e tome as providências cabíveis. E aí o 18 ficaria prejudicado em função desse encaminhamento. Só um segundo aqui. Poderia ser... Assim, eu ainda acho que a gente... Mas aí a própria SFF pode fazer, dar um prazo para arrumar lá o cadastro. Mas poderia ser, sim. Tira o 18 e fica o 19 com a seguinte redação. Por fim, determina-se que... Determinar a superintendência de fiscalização. Voto por determinar a superintendência de fiscalização econômica e financeira. Apure a conformidade dos registros de pagamento e inadimplências no referido contrato e tome as medidas... E do cadastro de clientes e tome as medidas cabíveis. Perfeito, Tiago. Eu vou... Que tal a gente... E vai caminhando, eu registro isso aqui, mando a redação para vocês e a gente promulga depois. Tá, então vamos suspender nesse estágio o processo para ajustar lá a redação do dispositivo. Retornaremos na sequência. Próximo dia.